Também teve desfile alusivo ao 7 de setembro no Vale do Aço. A comemoração realizada dois anos após o agravamento da pandemia em Patinga contou com a participação das forças de segurança e da população que acompanhou o evento no Parque Ipanema. Lugar bonito de se ver. Gisele foi lá conferir. Fala, Gisele. Olá, Nico. Após dois anos, este é o primeiro desfile cívico-militar de 7 de setembro realizado aqui em Patinga. O desfile foi realizado na Avenida Roberto Blair Marques, no Parque Ipanema, e lotou. Olha só, as pessoas lotaram a avenida e o desfile também contou com a participação de mais de 80 entidades que marcharam pela avenida. Um dos momentos marcantes do desfile foi a presença das forças de segurança pública e, além disso, mais de 40 escolas das redes pública e privada participaram do tradicional desfile de 7 de setembro. O bicentenário foi comemorado ansiosamente pelas pessoas que compareceram cedo para garantir o melhor lugar. A bandeira do Brasil, claro, foi o item mais usado aqui nas mãos das pessoas que esperaram ansiosamente pelo desfile de 7 de setembro. Nico, eu volto com você. Tá certo, Gisele. Tchau.